A Venezuela reagiu à decisão de sete países americanos que nesta segunda-feira pediram a suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos por ruptura da ordem democrática. O governo de Nicolás Maduro chamou a medida de ingerencista e acusou os Estados Unidos de chantagear os países latino-americanos. É a última Assembleia Geral da OEA em que um chanceler venezuelano participa, porque nós denunciamos a OEA e vamos sair da OEA, do Ministério de Colônias. Em abril de 2017, a Venezuela pediu sua saída da organização, um processo que vai se concretizar em dois anos. Não nos interessa. É mais uma tentativa como essa, ridícula, feita pelo pistoleiro geral dos especialistas. Somos muito claros sobre isso. Nós já saímos. A Venezuela deve cumprir suas obrigações com a OEA até o processo de saída ser concluído. Para que um país seja suspenso da organização, são necessários dois terços dos votos da Assembleia Geral. A lote é a pedsocialidade. Obrigado.